São Paulo agora quer Montoro Franco Montoro, é Franco Montoro Que luta na defesa do trabalhador Franco Montoro, governador É hora de mudar E juntos vamos governar PMDB, PMDB, PMDB PMDB, luta e briga por você Antônio Hermínio, Antônio Hermínio De São Paulo será governador Antônio Hermínio, Antônio Hermínio Bom trabalho, desce aí a mão Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Quando a guerra só vai dar coração Um adesivo no carro, uma bandeira na mão Vamos lá, quero ver, só vai dar coração Vamos lá, quero ver, só vai dar coração Vamos lá, quero ver, só vai dar coração Sou Mário Cobas, de coração Sou Mário Cobas, de coração Não consigo imaginar, meu São Paulo sem ter você Tanta luta pra conquistar, orgulho dessa terra que voltou a caminhar Não consigo imaginar, meu São Paulo sem ter você Juntos vamos continuar, pois tanto já fizemos e ainda há muito o que fazer Mário Povas, respeito, confiança, honestidade Mário Povas, certeza de um futuro de verdade Geraldo, sempre esteve presente Geraldo, trabalhando com a gente Geraldo, nós podemos contar com você Geraldo, pelo bem de São Paulo Geraldo, porque tem tudo a ver Geraldo, nosso jeito paulista de ser Geraldo, nosso jeito paulista de ser Grande é São Paulo, grande é o nosso orgulho É tanta beleza, é quase um país Gente tão bonita de todos os cantos De todas as raças pra ser mais feliz Tem a força do interior Tem história, tem tradição Tem bandeira, tem respeito, tem riqueza Tem caminho, tem direção Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor, vai bem se for assim Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor, vai bem se for assim Serra, o trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo trabalhando, pelo que dá certo Quer manter o rumo competente e correto Pra seguir em frente e não andar pra trás Pra cuidar da gente, pra avançar mais O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo O trabalho é bom e vai seguindo Geraldo tá chegando, seja bem-vindo São Paulo quer firmeza, quer experiência Tão acostumado com trabalho e competência São Paulo tá unido com gente de valor Eu quero Geraldo, meu governador Um projeto se transforma em muito mais educação E muda o futuro pra melhor da nossa população A obra se transforma em mais um grande hospital Que cuida da saúde com carinho muito especial Um investimento se transforma em muita inovação E dá mais segurança pra você e toda a população O Estado que investe nunca para de inovar São Paulo avança sempre São Paulo avança sempre São Paulo avança sem parar E investe nunca para de inovar São Paulo avança sempre São Paulo avança sem parar Se você fosse sincero Oh 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 João Dória Não teria abandonado Oh 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 São Paulo Rascou o compromisso Assinado com eleitor Lançou a farinata E o leite ele contou Tentou ser presidente Perder-me se deu mal Oh 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 Cai fora Perdeu, João!